Então, olha só. Aqui, onde tem uma argolinha, onde tem a costura, tá? Eu vou fazer assim, ó. Então, aqui no último, eu fiz dois pontos, ok? Então, aqui eu vou fazer o terceiro. Faço um ponto alto duplo sem terminar. Dou duas laçadas. Então, aqui, um, dois, aqui no terceiro. Vou fazer um ponto alto duplo sem terminar. E vou vir aqui no próximo leque, tá? Então, aqui no primeiro ponto alto, um ponto alto duplo sem terminar e arremato, ok? Pra não ficar estranho aqui, tá bom? Porque se você não colocar esse ponto, ele vai ficar muito estranho, tá? Essa argolinha vai ficar solta, ok? Bom, aqui eu vou continuar fazendo, tá? Mais um ponto alto duplo no mesmo lugar e mais um aqui, completando os três, ok? Passo para o próximo ponto alto e vou repetir a mesma coisa que eu venho fazendo aqui, ok? Então, quando você ver essa outra parte, é só fazer igual, exatamente igual, tá? O restante vai ficar assim, ó. Dessa forma aqui. Então, aqui o acabamento, eu já terminei, tá? Termina nesta carreira. Aqui eu já deixo o marcador, tá bom? Está, a peça está do lado direito. Porque depois a gente vai fazer um outro acabamento aqui, ó. Da parte da frente, aqui no pescoço e aqui a outra parte da frente. Fazendo uma tira apenas, tá? Para terminar aqui o bolero, ok? E olha só, aqui, ó. Nessas correntinhas que a gente vai trabalhar agora, desta forma, fica bem mais fácil de trabalhar, tá? Então, é por isso mesmo que quando eu fiz essa primeira carreira, eu falei para vocês pegarem pela cordinha de trás das correntinhas. Então, ela vai ficar assim, ó. Bem mais fácil de trabalhar agora, tá bom? Então, agora a gente vai começar o outro acabamento. Então, agora a gente vai fazer o último acabamento aqui, tá bom? Então, olha só. Aqui eu vou fazer uma correntinha, tá? Aqui nesse ponto baixo, vou fazer um ponto baixo, ok? Então, aqui no próximo nozinho, um ponto baixo. Então, aqui eu já fiz dois pontos, tá? Aqui nesse espaço, vou fazer um ponto baixo, dois e três pontos baixos. Então, aqui eu já tenho cinco pontos baixos, ok? Então, aqui, ó, no próximo nozinho aqui, mais um ponto baixo. E aqui no seguinte, mais um ponto baixo. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos, ok? Então, agora, nesse ponto alto, um ponto baixo. Aqui, entre o ponto alto e esse ponto aqui, os dois pontos altos no mesmo lugar, faço um ponto baixo. Então, aqui, ó, no ponto seguinte, um ponto baixo. Aqui, nessa parte, eu faço um ponto baixo também, que é no meio do leque, tá? Aqui no próximo ponto, um ponto baixo. Quer dizer, eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto, só que quando chegar aqui no leque, eu vou fazer um aqui no meio também. Tá? Então, olha só, aqui tem três correntinhas, então, eu vou fazer três pontos baixos. Um, dois, e aqui, três. Aqui no ponto baixo, um ponto baixo. Então, novamente, tem três correntinhas, eu vou fazer três pontos baixos. Aqui, um, dois, e três, tá? Então, aqui eu faço um ponto baixo. Aqui, ó, no meio do leque, um ponto baixo. E aqui no ponto seguinte, um ponto baixo. Tá bom? Então, é assim que eu vou seguir fazendo. Então, olha só, aqui eu cheguei na costura, tá? E aqui eu fiz um ponto baixo pra cada ponto. Bom, então, eu vou fazer assim, ó. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Aqui no mesmo espaço, eu puxo uma laçadinha. Então, aqui tem a costura. Bem no meio, puxo uma laçadinha. Eu venho no próximo espaço, puxo uma laçadinha. E aqui eu arremato fazendo um ponto só, tá? Então, aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo espaço, mais um ponto baixo, ok? E aqui eu vou seguir fazendo os pontos baixos, tá? Então, olha só. Aqui, eu terei que ficar com múltiplo de 10 mais 1, tá? Então, eu vou fazer até a outra parte da frente. Aqui. Vou terminar. E vou contar os pontos, ok? Então, se caso, por exemplo, tiver faltando alguns pontinhos, eu vou lá e vou dividir os pontos pra deixar um múltiplo de 10 mais 1. Aqui eu fiz desta forma, porque aqui tem a costura, né? Então, aqui vai ficar um pouquinho arredondado. Não vai ficar aquela coisa muito reta, tá? Porque não pode fazer muito reto, porque senão vai dar defeito na peça, tá bom? Então, aqui eu fiz assim, ó. 40 pontos baixos. Aqui eu fiz 41, tá? Como eu falei, é múltiplo de 10 mais 1. Então, daqui até aqui, esse outro alfinete tem 40. Aqui é a mesma coisa. Então, aqui na frente ficou com dois alfinetes, tá? Então, aqui, até esse alfinete tem 40. E aqui tem 40. Ok? Então, deu certinho. Deu 281 pontos baixos. Então, olha só. Aqui no leque, tá? Eu fiz apenas um ponto baixo. Apenas um, tá? Aqui, onde eu fiz aquela diminuição, eu coloquei o marcador, tá? Dos dois lados. Porque aqui eu vou continuar fazendo as diminuições. Então, aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas pra dar altura e uma de espaço. Vou virar. E vou trabalhar aqui uma carreira em ponto passa-fitas. Então, aqui eu pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um, no seguinte, um ponto alto. Então, aqui eu cheguei onde está o marcador. O que eu for fazer aqui, aqui desse outro lado, eu vou repetir, tá? Então, olha só. Aqui está meu marcador. Aqui falta uma, duas, três, tá? E aqui no quarto tem o meu marcador, ok? Então, aqui eu vou tirar e vou fazer assim. Aqui eu faço uma correntinha, pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar. pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar, ok? Aqui eu vou arrematar e arrematar, ok? Então, olha só. Aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco e seis, tá? Contando com aqui, ok? Então, aqui eu faço uma correntinha, aqui eu vou pular um, aqui no seguinte, um ponto alto. Então, vai ficar assim. Então, agora eu vou fazer uma carreira em pontos altos, ok? Então, aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto. Então, no espaço, um ponto alto, em cima do ponto alto, um ponto alto. No espaço, um ponto alto, em cima do ponto alto, um ponto alto. Então, aqui eu cheguei no marcador, novamente, tá? Então, aqui eu vou tirar o meu marcador, tá bom? Bom, aqui eu fiz o ponto alto no espaço, tá? Então, aqui no seguinte, um ponto alto sem terminar. Aqui nesse espaço, um ponto alto sem terminar. Aqui onde estava o marcador, um ponto alto sem terminar. Aqui no espaço, vou fazer novamente mais um ponto alto sem terminar. E aqui no ponto seguinte, mais um ponto alto sem terminar, tá? Então, aqui eu fiz mais um, dois, três, quatro, cinco, ok? Vou arrematar e arrematar, tá? Então, aqui eu coloco novamente meu marcador, ok? Bem onde eu fiz a diminuição. E aqui eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto, tá? Então, aqui no outro marcador, eu vou fazer a mesma coisa. Então, agora eu vou repetir novamente essa carreira aqui, tá? Uma, duas, três correntinhas para dar altura e uma de espaço. Eu viro. Então, aqui eu pulo um, no seguinte, um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo um, no seguinte, um ponto alto, ok? Eu vou fazer da mesma forma, tá? Então, aqui eu cheguei no marcador, tá? Olha só, aqui é o pontinho e no seguinte é o marcador, tá? Então, aqui eu vou tirar meu marcador e vou fazer assim, ó. Aqui no ponto seguinte, um ponto alto sem terminar. Aqui onde estava o marcador, um ponto alto sem terminar. E aqui no ponto seguinte, um ponto alto sem terminar, tá? Aqui eu arremato e arremato, ok? Vou deixar aqui o marcador, mas eu não vou mais diminuir, tá bom? E aqui eu vou seguir fazendo o meu ponto fantasia. Então, aqui no seguinte, um ponto alto, uma correntinha, pulo um, no seguinte, um ponto alto e assim eu vou, tá? Então, aqui eu vou falar uma coisa pra vocês, ó. Na primeira vez que eu diminuí, eu diminuí cinco pontos. Desses cinco pontos, eu fico com um, então é a mesma coisa que eu diminuí quatro, ok? No próximo, eu fiz a mesma coisa. Eu diminuí cinco pontos, então sobrou um, fiquei com quatro. Então, são oito pontos. Aqui eu diminuí três pontos. Como ficou com um, então dois pontos. Então, quatro mais quatro, oito mais dois, dez, ok? Então, agora eu não vou diminuir mais, tá? Então, aqui eu vou fazer mais uma carreira em ponto alto, ok? Três correntinhas, viro, e aqui eu vou fazer um ponto alto pra cada ponto. E nessa carreira, eu não vou diminuir, tá bom? Eu vou seguir fazendo sem diminuição, ok? Então, é só fazer assim mais uma carreirinha. Então, aqui, ó, no marcador, eu tiro, tá? Aqui, e aqui eu faço um pontinho normal, tá? Então, eu não vou diminuir mais. Eu só seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto. Faço uma correntinha, viro, aqui, aqui mesmo, um ponto baixo, uma, duas, três correntinhas. Então, eu vou pular aqui, um, dois, três, quatro, aqui, no quinto ponto. Um ponto alto, dois pontos altos, uma correntinha, e mais dois pontos altos nesse mesmo lugar. Uma, duas, três correntinhas. Então, eu vou pular, um, dois, três, quatro, aqui no quinto, um ponto baixo. Então, agora, é só repetir. Três correntinhas, um, dois, três, quatro, aqui no quinto, dois pontos altos, uma correntinha, e dois pontos altos no mesmo lugar. Tá? Eu vou fazer assim até o final, ok? Aqui, eu já terminei o bolero, tá? Depois, eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês. A minha mesa aqui é bem pequena, tá bom? Sobre a linha, olha só. Esse bolero, eu achei que não ficou muito bom com essa linha. Porque essa linha, ela é um pouco assim, digamos assim, pesada, tá? E esse bolero, eu acho que ficaria melhor com uma linha que fosse mais maleável, né? Exemplo. Igual essa linha aqui. Ela também é 100% algodão, e ela é bem solta, bem molinha, né? Além dela ser bem gelada. Essa linha aqui, eu ganhei da minha irmã. E olha só, ela é 100% algodão, tá? Aqui, eu vou ver se eu vou fazer uma blusa, aí. Vamos ver, né? Se eu conseguir fazer, eu passo pra vocês, tá? Então, é o seguinte. Não importa se eu estou usando algodão, ou seja, né? Qualquer outro. Se vocês tiverem costume de usar a tal linha, Vocês podem estar utilizando também uma que você goste. E você sabe que ela fica boa pra fazer blusa, né? Bolerinhos e tal. Você pode estar utilizando também, tá bom? Não tem problema nenhum. Aqui, eu estou dando só a minha opinião, né? Porque eu não vou falar assim pra vocês. Ah, ficou perfeito e tal. Não sei o que. Sendo que eu não gostei, né? Do caimento. O bolero ficou perfeito, né? Mas o caimento, eu não gostei, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como ficou. E é isso. Espero que vocês gostem e façam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.